Pessoal, avisando que o Black Myth chegou na nuvem, agora a versão de PC está mais barato que a própria Steam, além disso a nuvem dá cashback pra vocês lá, então é muito mais vantajoso se você ainda não pegou, se você tem um amigo que quer pegar, manda o link pra ele que tá na descrição aí, que lá na nuvem vai ser mais barato, mais econômico você pegar o Black Myth se você ainda não pegou, então vambora. Fala mais bonitos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos de volta para mais um vídeo, neste vídeo aqui eu quero mostrar pra vocês uma build que eu tô usando, que eu tô achando ela muito bacana, muito forte, uma das builds mais fortes que eu consegui testar até agora, você consegue pegar ela já do comecinho do jogo, mas ela vai realmente ficar mais efetiva ali na metade, no capítulo 3, onde você vai liberar o ferreiro e tal, mas vamos falar sobre ela aqui, então antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, clica na descrição pra você participar pra concorrer ao Playstation 5, E vamos nessa pro vídeo. Pessoal, eu peguei essa build desse canal aí, né, só que eu modifiquei pro meu jeito algumas coisas ali, mas foi ali que eu descobri sobre esse set, etc, eu vou deixar o link aí na descrição. Então, o que que significa essa build? O que é essa build? Essa build basicamente é uma build que você vai acumular dano conforme você corre com o personagem, né, e você vai tentar usar o ataque carregado, né, acertando o inimigo, dando o maior dano possível. Ela é muito interessante pelo fato de que a gente vai utilizar um set específico que vai ser o core da nossa build. O set é o set do peregrino, que é o set que você pega na área opcional, você tocando os três sinos ali do primeiro capítulo mesmo, você vai pegar esse set aqui, né. Por que que eu falei que ele é bom no capítulo 3? Porque no capítulo 1 e 2, ele vai perder muita defesa, ele vai decair bastante, então você vai ter muito pouca defesa. E no capítulo 3, você já libera o ferreiro, eu vou até falar aqui como libera o ferreiro, né, e aí você vai conseguir fazer upgrades, e aí vai ficar melhor, porque você vai ter mais defesa, né, pelo menos você não vai ficar tão papel assim. Mas qual é a vantagem desse set? É que ele tem ali, quando você equipa os quatro conjuntos dele, né, ao correr, cada segundo aumenta um pouco de ataque. O efeito pode acumular até 10 vezes e cessará ao parar. Então vamos fazer um teste, vocês estão vendo aí que eu tô com 72 de ataque no meu personagem, né, vamos correr e vamos ver com quanto de ataque a gente vai ficar. Ele foi pra 144 de dano, tá, é um aumento de dano muito, muito alto, né, ou seja, de 72 ele foi pra 144, ele duplicou o meu dano basicamente, tá. Ele vai acumulando um pouco de dano por segundo, e você precisa correr pra você acumular o efeito máximo aí por volta de 10 segundos. Mas mesmo assim, se você não acumular esse tempo inteiro, você achar oportunidades melhor pra atacar, não tem problema, porque você ainda vai ter um dano bem alto. Então bem, vamos pro resto da build, porque ainda tem mais coisa que a gente vai utilizar, que vai deixar a nossa build ainda mais delicinha, melhor ainda pra gente aproveitar essa build, né. Bem, o foco dela não é só correr, também como você correr carregando o seu foco, né, então você vai correr carregando o foco, né, que ele vai carregar essa barra de foco sua, né, e ao mesmo tempo ele vai acumular dano. E quando você chegar perto do inimigo, você vai soltar o ataque da primeira postura nele, dando um dano massivo. É esse aqui o combo dessa build basicamente, tá. Eu vou falar um pouquinho dos pontos fracos dela mais pra frente, que ela tem uns pontinhos fracos, mas no geral ela é muito boa. Também. O 7 eu já falei qual que você pega. O ferreiro, se você não desbloqueou o ferreiro, né, você vai lá no capítulo 3 e vai ter a costa norte do lago implacável, né. Mais à esquerda ali vai ter o Sheilong, que é um boss que você vai enfrentar, e depois ele vai virar um NPC. Você vai falar com ele, e ele vai pedir pra você falar com aquela raposa lá no capítulo 2, que é um NPC, né, que aumenta seus status permanente lá. Você vai falar com a raposa, e aí você vai voltar e falar com o Sheilong, e você vai ser convidado pra nova área do jogo, e lá vai ter o ferreiro onde você vai poder fazer o upgrade do seu set. É bem simples, bem rápido, tá bem tranquilo aí. Agora vamos aqui pro resto da build, né, uma coisa que eu utilizo que eu acho legal por enquanto, né, eu estou um pouco mais na frente aí, deve estar com 60, 70% do jogo. E eu estou utilizando por enquanto o bastão de pedra nublado, pode ser que eu mude mais pra frente, tá, mas por enquanto ele é bem viável, porque ele aumenta o dano causado por ataques pesados carregados. É isso que a gente vai fazer, a gente vai andar carregando nossos ataques, né, e vai, aí, atacar os inimigos com a força total. Esse aqui, você vai pegar um chefe opcional lá no capítulo 2. No capítulo 2, você vai ter que pegar, coletar vários olhos daquele, de Buda, né, você vai encontrar vários Budas caídos, você tem que coletar todos os olhos dele. Basta você procurar aí que você encontra canais mostrando a gente pegar todos esses olhos, mas eu acabei pegando sem pesquisar nada. É meio tranquilo de achar, mas vê lá o vídeo do capítulo 2, de Segredos, que eu falo um pouco melhor. Feito isso, você vai aqui pra Pedra Destruída, né, depois de você enfrentar um boss de pedra, você vai voltar na mesma arena desse boss, e lá no cantinho vai ter uma rocha onde você pode interagir, e vai virar um chefe secreto. Derrotando esse chefe, você vai pegar esse bastão que aumenta o dano, então ele é bem interessante também. Bem, agora aqui os objetos, cara, aqui, sinceramente, depende muito. Se você tiver alguma coisa que aumente ataque, que você acha interessante, né, mas que combe com o seu estilo de jogar, você pode colocar. Eu, no caso, aqui, tô utilizando esse aqui que aumenta a minha defesa e causa danos aos inimigos a ser atingido. É bom pra proteção mesmo do personagem no geral. Tem essa aqui que, entretanto, acho que ela só vem na Deluxe, que ela aumenta a velocidade de movimento, como se vai ficar correndo e tentando fugir dos inimigos enquanto carrega o golpe. Pode ser interessante também, né, mas enfim, você pode colocar que aumente acerto crítico, dependendo da sua build. Ou o coçador, por exemplo, que aumenta o seu vigor máximo, porque você vai correr bastante tempo carregando o golpe, ele vai gastar um pouco de vigor. Pode ser interessante também, tá? E aí depende muito do seu estilo aí que você quiser utilizar, isso aqui fica um pouco mais livre a seu critério. Espírito. Eu estou utilizando o Yakusha Ruivo, que você pega no capítulo 3, meio difícil de perder, eu acho que nem dá pra perder isso aqui. Tá? Ele aumenta o dano do ataque pesado, então ele aumenta bastante esse dano, que é interessante. Tem a opção também do Sargento Civeta, que você pega depois de derrotar o Tigre no capítulo 2, onde tem aquela boca que você entra, logo em frente ele tá lá. Ele aumenta também o ataque, conforme o seu upa ele vai aumentar mais o seu ataque. Pode ser também uma opção interessante aí pra essa build, tá? Ou qualquer outro também, mas assim que você conseguir melhoras no ataque, né, melhor ainda, acredito eu, né? E o Gorózinho, cara, assim, tem duas opções, né? Eu tô usando esse Goró aqui porque eu tenho mais números de cura com ele, tá? Mas tem esse daqui, da Benção Mortal, que ele recupera a saúde pela metade, mas aumenta o ataque por um curto período de tempo. Ele pode ser interessante pra nossa build pra maximizar o dano, mas eu acho que a cura dele deixa muito a desejar, ele fica muito pouca cura, cara. Dependendo do boss, isso aqui vai ser ruim. Então, fica aí as duas opções do Porongo pra você, tá? Aí você escolhe qual você quer. E agora, o item dentro do Porongo tem um que eu acho interessante de você ter. E bem, né, do Porongo aqui, né, você pode colocar aqui, eu coloquei o que reduz dano, o que aumenta um pouco a minha saúde, tá? Mas um que eu acho muito bom é o Grânulo de Ferro, que ele ali concede, ó, você não é interrompido por ataques recebidos. E você concede, e concede uma redução de dano quando você utiliza o Porongo. Isso é bom porque a gente vai carregar o ataque e vai atacar o bicho, gente. A última coisa que a gente quer é ser interrompido no meio do ataque, que é extremamente frustrante. Então, isso aqui é interessante, tá? Pra conseguir isso aqui, você tem que ir no Esconderijo, Vendaval, lá no Capítulo 2, onde tem um NPC ali, você vai ter que derrotar a Mãe das Pedras. E aí você vai falar com esse NPC, ele vai começar, ele vai virar um boy, você derrota ele, e aí você vai falar com ele, ele vai vender pra você esse item em questão. Não tem muito segredo, é bem simples também. Bem, e pra gente finalizar, vamos aqui pra nossa build, né, nossa maravilhosa build. O que que eu recomendo mais aqui, o que que vai ser interessante nessa build, tá? Na postura de bastão, eu recomendo a gente colocar essa linha aqui, tá? Principalmente essa daqui, ó, as mãos ágeis, ela aumenta a velocidade de recarga de todas as posturas. A gente vai recarregar a postura constantemente, esse é o foco da build, então você vai querer ter esse aqui, tá? Esse aqui é muito bom também. Ele dá dano adicional no inimigo, baseado com a saúde restante. Quando o chefe tá acabando a vida, eu acho que é de 50% pra baixo, se não me falha a memória. O dano aumenta bastante, cara. Então, assim, é bom, vale a pena isso aqui também. Aumente aí também se você puder, ao máximo, tá? Vale a pena colocar também aqui, ó, que reduz um pouco de vigor gasto em ataques pesados e carregados. Pode ser útil, tá? Não é a prioridade pra mim, mas pode ser útil, tá? E aqui é só aumentar a saúde também, pode valer a pena. Aí pra você utilizar, tá? Mas esse aqui, o irmão ágeis, é um que vale muito a pena você querer utilizar. E também nós temos aqui da nossa própria postura esmagadora. A gente vai precisar desse aqui, que permite correr enquanto você carrega. Esse aqui é o principal da nossa build, correr enquanto a gente carrega, então tem que ter ele. E aí tem esse aqui que aumenta a redução de dano, depois você dá um ataque pesado carregado. Pode ser interessante. E aumenta o dano casado por ataques pesados e esmagadores carregados. Então, isso aqui também é outra excelente opção aí, tá? Pra nossa build. Então, tem esses aqui que são os principais, né? Que a gente tem must have aí na sua build. De questão de magias, tá? A magia que vai ser a principal, e aí o resto você escolhe o que você quer fazer, é passo fugaz, tá? Porque a gente quer carregar o golpe e bater no inimigo. E o passo fugaz, ele vai ser um up na nossa build, porque a gente quer tentar carregar com o máximo de tranquilidade possível. Às vezes não dá, às vezes a gente vai ficar correndo e fugindo do bicho. Mas se o bicho estiver distraído, não vendo a gente, é maravilhoso. Então, o passo fugaz, ele vai ser extremamente útil pra isso. Tá? Mas tem um ponto em específico no passo fugaz que a gente precisa ter pra isso funcionar. Então, a gente vai ter aqui os primeiros pontos dele, né? Que aumenta a saúde, etc. Né? Mas o mais importante aqui, é esse aqui, ó. Durante o passo fugaz, o golpe revelador pode ser usado por um ataque pesado carregado. Então, você vai poder carregar o ataque enquanto você tá utilizando o passo fugaz. Coisa que você não consegue fazer se você não tiver esse upgrade. Então, esse upgrade aqui é bem essencial pro nosso passo fugaz aí. E ele vai ajudar a gente, né? Na nossa build. E por último, nós temos as relíquias aqui, tá? As relíquias, até agora, que eu desbloqueei pelo menos, e que tem sido muito boas pra mim, é esse aqui, o olho de águia, tá? Que quando você acerta um golpe revelador, o tempo de recarga da magia é diminuída. Ou seja, quando você tá invisível, né? Utilizando o golpe revelador, e você acerta um inimigo, você vai ter um cooldown reduction da magia. Então, você vai ficar utilizando mais facilmente a magia de você ficar invisível aí pros inimigos. Então, isso aqui é muito bom, vale muito a pena. E outra importante aqui, já é no terceiro, né? Você ganha um bônus de dano moderado pro curto período após utilizar a magia. Isso aqui é bom, porque a gente vai utilizar a magia, né? Então, isso aqui serve bastante pra gente. E, guys, basicamente, essa daqui é a nossa build, tá? Ela é muito boa pra exploração, pra inimigos comuns no mapa. Você vai correr, carregar e bater no inimigo. Ela é muito boa pra muitos chefes. Uma vantagem dessa build, por exemplo, é que muitos chefes no jogo te permitem você carregar o ataque e chegar correndo neles com o máximo de dano, já. E bater neles. A maioria dos chefes permite você fazer isso. Você tem um time pra fazer isso. Isso é muito bom. Então, é uma outra vantagem legal dessa build, né? E aí, você fica invisível quando você precisar. Ataca, carrega seus golpes. Quando o inimigo estiver com a vida já mais abaixo, você vai dar mais dano ainda. Ela é uma build fenomenal, cara. Ela é muito divertida de jogar, eu acho ela bacana, né? Só correr, carregar e bater. Mas, qual que é a desvantagem dessa build? A desvantagem dessa build fica em torno de chefes com arenas pequenas.